Boa noite. Boa noite. Vou começar pelos vossos nomes. Catarina e Adriana. É o primeiro dia no Portugal Fashion? Desta vez sim, nesta edição sim. E já assistiram a algum desfile? Sim, sim, sim. Viemos ver a da No Brand de sapatos e vimos agora a Vicri também. Alguma coisa queiras destacar? De algum desfile que tenhas visto? Alguma coisa que tenha-te mesmo chamado a atenção? Se calhar na No Brand alguns elementos novos de sapatos para o senhor. De resto não vi que se calhar a cor da sala de sapatos. E foi isso. Penso que sim. Devemos. Relativamente a marcas que vocês usam no vosso dia-a-dia, qual é a marca que usas mais? Que compras mais? Penso que as marcas de fast fashion de uma regra geral compremos bastante e depois tentamos adaptar ao nosso estilo. Também? Também. Pois ela também personaliza algumas peças. Sim. Temos aqui designer? Se calhar um projeto ainda um bocadinho embrionário mas possivelmente futuro. Mas tens blog? Tens alguma página? Queres partilhar? Podes partilhar. Sim, um blog que se chama Dana Pipeta e é um blog com cariz de moda mas não só. E é isso. Muito bem. Olha, e a nível de desfiles que ainda vão assistir hoje? Agora, se calhar com mais curiosidade cá a Tixiomara de resto... Ante Fátima Lopes, não? Sim, é sempre bom assistir. É muito o teu estilo? Sim, acho que a Tixiomara de hoje é o que mais me desperta curiosidade. Vocês estão cá de Porto? Não, somos de Braga. Sim, sim, de Braga. E então não conhecem o Star Outlet de Vila de Conte? Eu já fui uma vez. Eu não, eu não conheço. Nunca foi. É um espaço comercial com várias marcas e que tem sempre promoções de 30% a 60% durante o ano todo. É essencialmente a marca de realce do Outlet. Pronto, gostei muito de falar com vocês. Foi curtinho e rápido, não foi? Não gostou tanto como nós estávamos a achar que sim. Muito obrigada. Obrigada e bom trabalho. Com licença.